Oi pessoal, bom dia! Nessa nossa décima segunda aula, a gente vai continuar a ver autovalores e autovetores e é uma aula curta, onde eu quero fazer também alguns exemplos do cálculo de autovetores e para que, antes da gente ver, a gente vai enunciar o teorema o teorema diz o seguinte, para que uma base de autovetores de uma aplicação Φ no espaço dos endomorfismos, do espaço nele mesmo, exista é necessário e suficiente que as seguintes condições sejam válidas Primeiro, o polinômio característico tem que incidir em fatores lineares e B, a dimensão de qualquer autoespaço é igual à multiplicidade algébrica da raiz correspondente do polinômio ou seja, a multiplicidade geométrica de um autovalor é igual à multiplicidade algébrica E se isso acontecer, então existe uma base de autovetores Então, se o banho que a gente tenha λ1 até λs raízes do polinômio característico com multiplicidade algébrica K1 até Ks ou seja, eu posso escrever o polinômio característico com λ1 Pφ de Pφ de T é igual a λ1 menos T elevado a K1 vezes λ2 menos T elevado a K2 até λs menos T elevado a Ks respectivamente Então, a gente denota o V maiúsculo I o autoespaço correspondente ao autovalor λi E a gente já provou na aula passada, na aula 11 que a dimensão do autoespaço, ou seja, a multiplicidade geométrica nunca excede a multiplicidade algébrica associada a cada um dos autovalores Então, como a multiplicidade algébrica, que é a dimensão do autoespaço a multiplicidade geométrica, que é a dimensão do autoespaço é sempre menor ou igual à multiplicidade algébrica Então, isso é equivalente a escrever que a dimensão do autoespaço de cada autoespaço é menor ou igual à multiplicidade algébrica do polinômio característico da raiz no polinômio característico Se a desigualdade aqui ou igual, né a desigualdade não estrita ela vale, então vale também quando eu somar Só que essa soma é menor ou igual à dimensão do espaço Mas, a única maneira de se obter uma base de autovetores é tomar a união da base de cada um dos autoespaços Então, isso ocorre quando a soma essa desigualdade aqui ela é saturada ou seja, quando eu considero o sinal igual aqui Mas, essa desigualdade 1 é equivalente a condição a essa condição aqui na saturação Ou seja, quando ao invés da desigualdade eu tenho esse sinal igual Então, a dimensão de cada um dos autoespaços que é a multiplicidade geométrica é exatamente igual à multiplicidade algébrica Então, essa condição significa que o polinômio característico sim de fatores lineares Enquanto, essa condição aqui diz que a dimensão de qualquer autoespaço é igual à multiplicidade algébrica de uma raiz de uma raiz ou seja, um autovalor uma raiz do polinômio característico Exemplo Calcule os autovalores associados a essa matriz e a dimensão dos autoespaços correspondentes Para calcular autovalores primeiro a gente tem que pegar a matriz dada e calcular o determinante da matriz menos λi Então, matriz T menos λi é isso que está aqui e eu tenho que calcular o determinante E para calcular o determinante eu escolho utilizar o método de Laplace para a primeira linha para a primeira linha da matriz Então, abrindo pelo método de Laplace vai dar essa expressão e desenvolvendo o determinante de cada uma dessas matrizes 2x2 vai dar um polinômio cúbico aqui em λ esse polinômio menos λ³ mais 2 λ² menos 14 λ mais 3 Olha quando eu substituo aqui 1 a raiz 1 λ igual a 1 vai ficar menos 1 mais 2 menos 14 mais 13 ou seja isso é igual a 0 então por inspeção o alto valor 1 é raiz o λ igual a 1 é alto valor da matriz ou seja é raiz do polinômio característico então fazendo então fazendo divisão polinomial dividindo esse polinômio por λ menos 1 vai dar o polinômio λ² menos λ mais 13 pare o vídeo e faça uma conta e essa raiz e esse polinômio aqui não possui raízes reais então o único alto valor é 1 então o espectro da matriz é 1 é o conjunto formado pelo alto valor 1 então a matriz t menos λ i a gente já tinha escrito ela dessa maneira aqui agora quando λ como a gente mostrou que λ é igual a 1 é alto valor então vamos substituir aqui λ vai dar 1 na diagonal aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1 então vamos reescrever a matriz t menos λ é a matriz de primeira linha 1, 1 e 1 a segunda linha 2, 2 e 4 a terceira linha menos 1, menos 1 e 1 eu calculo alto valores como matriz t menos λ alto valor ou alto vetor perdão o alto vetor é um elemento do núcleo desta transformação t menos λ então significa que t menos λ que é dado por essa matriz vezes o alto vetor é igual a zero e a gente tem que resolver esse sistema homogêneo certo? então quando eu abro aqui 1 essa primeira linha vezes o alto vetor vai dar x1 mais x2 mais x3 essa segunda linha vai dar 2x1 mais 2x2 mais 4x3 só que como o lado direito é igual a zero eu posso já dividir por 2 a equação e aqui a terceira equação como o lado direito é igual a zero eu posso multiplicar por menos 1 então eu tenho esse sistema de 3 variáveis homogêneo de 3 variáveis e 3 equações se a gente somar a primeira equação a equação 1 com a equação 3 vai dar x1 mais x2 é igual a zero tá? e se eu substituir x1 mais x2 é igual a zero na segunda equação aqui vai dar x3 é igual a zero então a gente tem que x3 é igual a zero e o x2 é igual a menos x1 então um autovetor ele é ele é expresso como x1 menos x1 e zero se eu colocar x1 em evidência vai ser um múltiplo do vetor 1 menos 1 e zero tá? então a gente só tem nesse caso a gente tem um autovalor e um autovetor tá? e os autovetores que é só um ele não forma uma base para o R3 porque ele só tem a gente só conseguiu calcular um autovetor tá? então só existe um autovetor e não três autovetores então ele não forma uma base para o R3 a multiplicidade algébrica é igual a 3 né? porque não, perdão é igual a 1 e a multiplicidade de homérgica também é igual a 1 tá? é beleza calcule agora vamos repetir a mesma coisa só para essa outra matriz a primeira linha da matriz é 2 menos 1 e 1 a segunda linha é 0 3 menos 1 a terceira linha é 2 1 e 3 primeiro T menos lambda i vai ser essa matriz aqui é só subtrair dela e aí